vengo 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 Nova Era Games, jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital Vamos que vamos galera aí do Youtube, beleza? Aqui quem fala mais uma vez é o DAD trazendo mais um vídeo pra vocês Sejam todos muito mais muito bem-vindos ao meu canal galera, nesse momento eu vou ensinar vocês a como pegar o super carro de amigos e conseguir vender sem esperas, é isso mesmo, é vai e pega, fez, vendeu, fez, vendeu, fez, vendeu Então você vai pedir pro seu amigo colocar o carro aqui neste lugar onde você já sabe certo pra dar essa teletransportada Você vai precisar de uma vaga e além da vaga ter uma cara em rebel no seu apartamento Então você vai fazer o que? Vai pedir pra aquele amigo colocar gasolina no carro, caso ele não tiver que nem o Michael A gente já tinha feito, usou todos os outros vídeos e aí ele não tinha gasolina, você mesmo pode tacar fogo ali No carro sem problema nenhum, é, tacar gasolina no carro e pedir pra que seu amigo simplesmente taque o fogo ali acertando uma bala Então o que você vai ter que fazer? Você vai ter que fazer o que eu fiz aí, ó Você vai pro menu, beleza, pegou fogo na frente do carro, beleza? Acelerei o carro, fui pro menu da garagem, voltei, acelerei de novo, aperta o apartamento que eu quero, triângulo, triângulo E o glitch já está feito, certo? Piscou ali, acabou, tá pronto Agora eu vou falar em câmera lenta pra vocês prestarem atenção, ó Uma vez que você entrou no carro, o que você vai fazer? Você vai dar uma acelerada no carro, vai aparecer o menu dos apartamentos, certo? Então vamos lá Certo? Deixa o Michael aqui tacar fogo, porque eu acabei colocando numa câmera ultra mega lenta Pra que vocês pudessem entender, ó O carro pegou, ó, acelerei o carro, certo? Voltei pro apartamento, certo? Apertei bola pra sair Beleza, ele vai dar um tiro ali no chão, ó lá, vai dar o tiro no chão, o fogo vai começar a crescer ali magicamente, certo? Então, quando o carro começar a pegar fogo, eu acelero o carro, certo? Então vamos lá, pegou fogo, vamos filho, que demora, pegou fogo, beleza Beleza, acelerei o carro, quer ver, ó, vamos lá, acelerei o carro Ao invés de eu selecionar, aperto bola, certo? Voltei Espero pegar fogo na roda de trás, acelerei o carro de novo Seleciona o apartamento, pode ver que eu vou selecionar o apartamento de número 31 Que é o apartamento que eu tenho a vaga Aperto o X pra selecionar, aperto o triângulo pra sair do carro E triângulo pra teletransportar pra dentro do carro Vocês vão ver que o mapa, o minimapa vai dar uma leve piscada ali, ó Quer ver? Vamos lá, vamos dar uma esperadinha Vocês vão ver a piscadona, piscou, automaticamente você caiu pra dentro da garagem, certo? E o carro já é seu, já está segurado E aí, é só correr pro abraço Agora é só você simplesmente pegar essa caranga e vender Você pode duplicar todos os carros e aí simplesmente vender todos sem espera Porque é feito em cima da Karin Rebel Você vai simplesmente pagar aí 3 mil dólares E você tem a opção, dependendo da tunagem que você pegar o carro do seu amigo E vender essas adres até 175 mil dólares, galera É isso mesmo, até 175 mil dólares Dá pra você fazer o sistema de venda E aí é bacana, chuchu, beleza É tacar de pau nesse carrinho, Marco E ficar totalmente rico, certo, galera? Então, já trouxe pra vocês como duplicar o seu próprio carro Como duplicar o carro do amigo pra guardar na garagem E agora como duplicar e vender super carros Então era isso que eu queria mostrar pra vocês Então agora eu vou até a loja de Los Santos Custos Enquanto isso eu vou dando as considerações finais Queria muito agradecer a todos vocês pela presença mais uma vez Se você gostou, deixa aquele like favorito pra ajudar na avaliação e na divulgação Comenta aí se você gostou do Glitch Se você conseguiu entender o Glitch, certo? Se você não era inscrito no canal, é novo por aqui Se inscreva pra estar acompanhando mais e mais vídeos As redes sociais do canal estão todas na descrição Tem meu Facebook, Instagram, Twitter Tem tudo aí, Google+, não esquece de adicionar Mas porque você não possa perder meu conteúdo E também as extensões para Google, Chrome, Mozilla, Firefox Então, estamos aqui chegando na loja de Los Santos Custos Queria também agradecer ao Michael Que foi quem me ajudou com esses vídeos aqui Nesse caso eu estou duplicando o carro do amigo, tá galera? Você pode muito bem duplicar o seu carro aí A hora que você quiser E vendendo a cada 45 minutos Como vocês viram aí, a Bugatti do Michael Tá tunada diferenciada Deu 160 e poucos mil Aí agora é só colocar no bolso Correr pro abraço e é isso Desde já, meu, muito obrigado a todos Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Um forte abraço Um beijo nessas suas bundas gostosas e gordas E... Fui! Lembrando que é para 1.20 Xbox 360 e PS3 E aí Fui! E aí